Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio pela TV Serra Dourada. Um grande abraço e obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje você vai ver que as exportações do agronegócio em junho deste ano atingiram uma cifra recorde para um mês superior a 12 bilhões de dólares. Felipe Fabri, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. Vamos falar também sobre máquinas e tecnologias que reduzem os custos e aumentam a produtividade. E vamos falar sobre o principal setor exportador do agronegócio brasileiro, que foi o complexo soja. Vamos comentar também sobre a China, que importou 743 mil toneladas de carne no mês de junho, só que 17% abaixo do mesmo mês do ano passado. E você vai conhecer o trabalho da Agropecuária CFM. O programa Agro Negócio já está no ar. As exportações do agronegócio brasileiro, agora no mês de junho deste ano, atingiram a cifra recorde para o mês de 12 bilhões de dólares, o que representa uma alta de 25%, comparado aos 9,6 bilhões de dólares embarcados em junho de 2020. O aumento dos preços internacionais dos produtos agropecuários exportados pelo Brasil, de 30,4%, foi a principal variável responsável por este valor recorde. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse incremento nos preços, em virtude da recuperação econômica global, ele foi decisivo para o recorde do mês, já que houve queda de 4% no índice de quantum das exportações brasileiras. As importações do agronegócio tiveram um aumento de 54,2%, chegando a 1,2 bilhão de dólares. Desta forma, o saldo da balança comercial do agronegócio atingiu 10,8 bilhões de dólares. A participação dos produtos do agronegócio nas exportações totais brasileiras alcançou 43%, mesmo com o recorde observado para os meses de junho. Em junho do ano passado, a participação foi de 55%. E agora, você vai ficar com o comentário de Felipe Fabri. O Felipe é analista da Scott Consultoria e ele vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá a todos, eu sou Felipe Fabri, eu sou tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de reposição na Bahia, trazendo algumas informações de relevância para a região, considerando a primeira semana de julho como referência, praticamente até dia 10 de julho, e as informações segundo o levantamento da Scott Consultoria. Bom, tratando-se de mercado de reposição, nós observamos uma queda de 0,2% nas cotações dos machos, boi magro, bezerro de ano, bezerro de desmama e o garrote, comparado ao fechamento do mês de junho de 2021. O destaque para essa queda fica para o boi magro, que registrou uma queda de 1,8% nesse mesmo comparativo dessa primeira semana de julho, com o finalzinho do mês de junho de 2021, negociado nas primeiras semanas por volta de R$ 3.840,00 o animal. Já no mercado do boi gordo, nós tivemos um recuo também durante esses primeiros dias do mês de junho, um recuo mais sutil. Esse recuo foi causado por conta de um aumento compassado na oferta de boiadas na região, por conta da pressão principalmente das condições climáticas, o inverno já pesando mais na condição dos passos, e isso acabou resultando em uma ligeira melhora nas ofertas, que puxou os preços para baixo. Comparado a junho de 2021, o fechamento do mês anterior, nós temos um recuo de 0,2% na média dessa primeira semana do mês de julho, com a rouba do boi gordo negociada hoje em R$ 291,33,00, preços a prazo, já descontados os impostos. Então, nessa primeira semana de junho, essa foi a situação para o mercado do boi gordo. Se a gente fizer a associação da queda menor no mercado do boi gordo, essa queda de 0,2%, comparada à queda mais acentuada no mercado do boi magro, nós temos um aumento no poder de compra do pecuarista de 1,6%, comparado ao fechamento de junho de 2021. Hoje, então, consegue-se comprar com a venda de um boi gordo algo em torno de 1,44% boi magro, e no fechamento de junho, nós tínhamos ali a compra de 1,42% boi magro. Então, uma melhora nesse curto prazo aí, se a gente for pensar no mercado do boi gordo com relação ao mercado de boi magro. Por outro lado, se a gente for fazer a comparação já com o bezerro de ano, nós tivemos um recuo de 1,5% no poder de compra do pecuarista. Considerando aí essa relação de troca com o bezerro de ano, nós temos hoje com a venda de um boi gordo de 19 arrobas aí, a compra de 1,76% bezerro de ano, ao passo que agora, nessa primeira semana de julho, compra-se aí 1,73% bezerro de ano. Só para a gente ter uma ideia, as referências hoje aí no estado, para o garrote, gira em torno aí de 3.515 reais por cabeça. Já para o bezerro de ano, nós temos a referência girando em torno de 3.200 reais a cabeça, e para o bezerro de desmama, nessa primeira semana de julho, em 2.640 reais a cabeça. Referência para o boi magro, como eu citei, em 3.840 reais, aí considerando a média estadual. No curto prazo, nós devemos ter aí um cenário ainda pressionando os preços no mercado do boi gordo, podendo aumentar o poder de compra aí, com relação ao recriador invernista. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima. E agora eu vou conversar com Douglas Moraes Pessim. O Douglas, ele é o CEO da MP Agro, Máquinas e Tecnologias. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar na redução de custos e aumento de produtividade através da tecnologia. Douglas Moraes Pessim, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter aí uma conversa muito boa sobre implementos agrícolas, sobre tecnologia, sobre aumento de produção e produtividade. Tudo bem? Olá, Antônio Pereira. Tudo bem? Também agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com todos que nos assistem, que nos acompanham aqui nesse momento. Vamos lá, que a gente tem uma prosa boa aqui, porque o tema é bom. Não, o tema é excelente. Bom, Douglas, é sabido por todo mundo que o emprego de tecnologia, queira ou não, é peça-chave para o aumento da produção e da produtividade de qualquer setor. E principalmente em se tratando do setor agropecuário brasileiro, que é o setor que segura as pontas da nossa economia e quem traz sustentabilidade ao nosso país. E eu sei que a MP Agro é uma empresa já que tem longa data no mercado e vem aí, no decorrer desse tempo todo, fazendo e apresentando um trabalho muito bom no desenvolvimento de máquinas agrícolas. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, Antônio. Fico lujonzeado com suas palavras. E muito obrigado de antemão. E sim, é sabido que o emprego da tecnologia, ela não só é inevitável, como se faz necessária no setor agro. Aplicar e agregar tecnologia por si só não leva a nada. A gente tem que ter um motivo maior. E realmente o nosso motivo maior é algo de extrema importância. A gente está falando aqui de um inevitável aumento populacional mundial nos próximos anos, nos próximos 5, nos próximos 30 anos. E com o aumento da população, a gente também tem um aumento de demanda por alimentos. Então, se torna não só necessário como obrigação agro, além de segurar as pontas econômicas, segurar as pontas da alimentação global. E o Brasil, nesse ponto, peça a chave, viu, Antônio? Está, vamos dizer assim, debruçado sobre as nossas costas uma carga de responsabilidade muito alta no que diz respeito a esse ponto. Para você ter uma ideia, a gente está falando aqui nos próximos 5 anos, segundo uma pesquisa da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um aumento de produtividade esperado nas lavouras brasileiras de 41%. Oxi, veja só. Nos próximos 5 anos, a gente tem um aumento esperado de área plantada de 16%. E nos é esperado um aumento de produção de 41%. Ou seja, nada linear. Onde a gente vai ter que tirar essa atrasa é com maior produtividade. E como que a gente produz mais? Com equipamentos de alta tecnologia, com lavouras cada vez mais controladas, estudadas e planejadas. Não é mesmo? Positivo e operante, como diz no linguajar popular. Porém, é óbvio, é claro, que para alguns setores da economia brasileira e principalmente do setor produtivo agropecuário, o setor agrícola, a agricultura em si, nós já estamos assim ligeiramente avançados. Mas no que tange a pecuária, tanto de corte quanto de leite, o número de produtores tecnificados ainda é muito pequeno, em detrimento do tamanho, do número de produtores para a produção de carne e leite que nós temos no nosso país. E a MP Agro desenvolveu um equipamento, principalmente para aplicação de calcário e fertilizante, que é chamado de Taurus, uma máquina fora do comum. Douglas, me fala um pouquinho sobre esse equipamento. Perfeito, Antônio. Esse equipamento da MP Agro é um distribuidor de sólidos, né? Então, ele atua na distribuição desde corretivos como calcário e gesso até fertilizantes granulados. A MP Agro, ela iniciou a sua história no território nacional, sendo a precursora, a primeira empresa a produzir esse tipo de equipamento manufaturado 100% em aço inoxidável. Por quê? Qual é a nossa intenção, qual era e é a nossa intenção em produzir esses equipamentos em uma matéria-prima tão nobre? É durabilidade, proporcionar uma maior longevidade do investimento feito pelo amigo produtor, né? Eu vim do campo, trabalhamos com o profissional do campo e a gente sabe que todas as conquistas obtidas nos últimos anos e nas últimas décadas foi sofrida pra caramba. Então, a gente quer proporcionar com os nossos equipamentos uma longevidade dos investimentos feitos, né? Porque não tem nada mais bacana do que você investir em algo, investir em um equipamento, investir em uma estrutura que vai durar por muito tempo ali dentro do seu negócio, né? Então, essa é a ideia. E aí, em segundo ponto, está parte do assunto principal aqui, que é a tecnologia, né? Os equipamentos da MP Agro hoje são, podemos dizer que são os equipamentos mais modernos do Brasil no que diz respeito à agricultura de precisão, no que diz respeito à tecnologia embarcada. Por que disso? Porque nós somos loucos por performance aqui, Antônio. A gente busca sempre entregar mais, proporcionar ao amigo produtor uma produtividade maior, uma assertividade maior nas suas operações, né? Pra que o dinheiro dele seja bem empregado. Bom, ô Douglas, além desse equipamento, dessa, vamos dizer, espalhadora de calcário e fertilizante, a MP Agro também é óbvio, tem outros equipamentos interessantes, importantes e projetados aí pra durar. E além da durabilidade, também é eficiente. Ô Douglas, nós temos ainda 2 minutos e 30. Dá pra você dar uma resumida nisso aí? Com certeza, Antônio. Vamos lá. Nós também temos uma linha no qual nós também fomos precursores aqui no Brasil, uma linha destinada a transformar autopropelidos, pulverizadores autopropelidos, seminovos, em distribuidores de sólidos, de fertilizantes, tá? Essa é uma linha mãe nossa aqui, onde toda a nossa história começou. E recentemente nós também entramos com uma linha pesada da linha Taurus, vamos dizer assim, que nós batizamos carinhosamente de Taurus Robust, tá? Ela é uma linha de distribuidores de alta capacidade volumétrica. Enquanto a Taurus tem ali capacidade de 12 toneladas, a linha Taurus Robust chega a transportar e trabalhar com 30 toneladas de capacidade máxima de carga. Por quê? Pra proporcionar mais autonomia, pra que a gente tenha um equipamento que passe mais tempo distribuindo fertilizantes, que passe mais tempo trabalhando, propriamente dito, e menos tempo se locomovendo pra fazer operações de abastecimento. É, é uma forma inteligente de trabalhar, não resta dúvida. Bom, eu conversei com Douglas Moraes Pecim, ele é o CEO da MP Agro, uma das mais importantes empresas do nosso país, na produção, na confecção de máquinas para o uso dentro, não só na agricultura, quanto na pecuária também. E se você quiser conhecer melhor os implementos, os equipamentos da MP Agro, basta você ligar pro telefone 16-3353-7320. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar lá, basicamente, tudo aquilo que você está precisando pra aumentar a sua produção e a produtividade, e é ótimo, com altíssima tecnologia. Douglas Moraes Pecim, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. As portas estarão sempre abertas aqui pra qualquer novidade que tiver, ok? Muito obrigado. Eu recristo, Antônio Pereira, muito obrigado, até breve. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o principal setor exportador do agronegócio brasileiro, que foi o Complexo Soja. Vamos falar também sobre a China, que importou mais de 740 mil toneladas de carne no mês de junho, porém, 17% a mais do mesmo mês do ano anterior. E vamos falar sobre a Agropecuária CFM. É um minutinho só, nós voltamos já. Tem Jornal do Meio Dia nessa terça-feira e nós queremos saber se você acha justo pagar tão caro pelos combustíveis. A gasolina já beira a casa dos 7 reais e, além disso, tem uma nova cobrança podendo chegar aos nossos bolsos. A taxa de lixo proposta pela Prefeitura de Goiânia ainda é um mistério. Mas será que é hora de acrescentar mais um aumento? Tudo isso e muito mais você confere a partir das 11h40 da manhã. Não perca! Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5! Oferecimento Potência Calçados. Grediário próprio em até 5x 100 juros. Trator Tem. A solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Claretiano. A faculdade mais conectada com você. Claretiano.edu.br O vovô Raul está te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. E agora eu vou falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europossos Artesianos, ela tem a solução. A Europossos Artesianos é uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utilizam equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia, com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade e com qualidade e rapidez. E fazem perfurações em até 24 horas. Podem confiar na Europossos Artesianos. Essa eu conheço e indico. E atende em todo o estado de Goiás. E agora eu vou falar sobre o setor exportador brasileiro. O setor exportador do agronegócio brasileiro, neste mês de junho, foi o complexo soja. Um pouco mais da metade do valor exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio, se deveu às vendas externas desse setor, que teve a soja em grão como principal produto exportado. As vendas externas de soja em grão, elas alcançaram um valor recorde de 5,3 bilhões de dólares, mesmo com redução de quase 13% no volume exportado e 11 milhões de toneladas. As exportações de carnes foram de 1,7 bilhões de dólares, 26% a mais em junho. O incremento do valor ocorreu em função da elevação da quantidade exportada, 9,4%, como ao aumento médio do preço de exportação, 15,7%. A principal carne exportada foi a carne bovina, com registro de 834 milhões de dólares, um crescimento de 12,7%. Em relação à carne de frango, as exportações subiram 45,8% e atingiram 636 milhões de dólares, agora em junho deste ano. Já a carne suína, houve um registro recorde de exportações com vendas externas de 268 milhões de dólares. A quantidade exportada também foi recorde com 107.200 toneladas, um crescimento de 12,9%. E agora eu vou conversar com Tamires Miranda Neto. O Tamires, ele é gerente da Agropecuária CFM. Uma das mais importantes propriedades rurais no tratamento, na produção de touros através de melhoramento genético. Talvez uma das mais importantes do nosso país. Tamires, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos falar de um tema importante que é melhoramento genético, rebanho bovino, produção de carne. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Nós que agradecemos aí a oportunidade de falar do nosso trabalho. O melhoramento genético do Nelore é o nosso foco. É a isso que nós temos nos dedicado desde 1980. Então, existem grandes produtores de touros Nelore no Brasil aí hoje, mas certamente... ...de 44 mil touros sendo comercializados pelo Brasil. Então, a gente tem bastante informação para contribuir. O Tamires, nós tivemos um corte aí, porque esse trabalho, essa entrevista está sendo feita pela internet e houve um corte. Quantos animais que a CFM já comercializou? 44 mil? Mais de 44 mil, isso aí. Esse é o nosso número acumulado. Desde 1980, essa média de touros já comercializados no Brasil. É um bocado de animal, né? É um bocado de coisa, é isso aí. Na verdade, até num tempo, num período mais curto, porque nós começamos a selecionar os animais em 1980, mas começamos a vender touros em 1992. Então, é num período até mais curto. É, num período mais curto. Mas a gente trabalha com um volume aí relativamente grande, de 1.300, 1.500 touros por ano. Então, nós chegamos nessa marca aí. Bom, então hoje a CFM comercializa, na média, de 1.300 a 1.500 animais por ano. Agora, uma pergunta que eu gostaria de te fazer. De maneira geral, o melhoramento genético, ele segue em uma linhagem. Ele tem assim, cada propriedade que trabalha com melhoramento genético, segue uma linhagem. No caso da CFM, a linhagem da CFM é uma linhagem própria? É, a gente, nós temos um trabalho que eu não diria que é um trabalho 100% fechado, porque nós estamos atentos e estamos sempre buscando o que tem de melhor aí no mercado. Então, nós terminamos trazendo alguma genética de fora e cada ano é um ano. A gente está sempre buscando realmente o que existe de melhor. Não existe absolutamente preferência por uma linhagem A ou B. Mas nós trazemos essa genética através do sêmen, essa genética que vem de fora. Então, a gente usa alguma coisa em torno de 10, 15% da nossa inseminação é feita com sêmen de fora. E 100% do repasse, ou seja, 100% dos touros que a gente usa são touros da própria CFM. Então, nós temos um trabalho realmente diferente, assim como existem outros no Brasil, mas é um trabalho diferenciado que termina servindo para atender várias demandas aí no Brasil afora, quando você pensa numa genética diferenciada. Porque realmente é um trabalho que tem alguma coisa em torno de 95% dos animais que nós usamos todos os anos, são da própria CFM. Bom, Tamires, para você ofertar 1.500, 1.300 touros por ano, é óbvio que para chegar nesse número, existe aí uma quantidade muito maior de animais. E existe essa seleção. Quantos animais hoje, na média, a CFM tem e chega e fala assim, não, esse ano nós conseguimos 1.400 touros de ponta. Essa pergunta é super interessante e aí vale a pena falar um pouco que nosso trabalho é certificado pelo SEIP, né? E sendo certificado pelo SEIP, isso é uma imposição do Ministério que eu acho corretíssima, os trabalhos com SEIP no Brasil só podem certificar como touros algo entre 20% e 40% dos seus animais. Como o nosso projeto é um projeto bastante antigo, nós estamos hoje certificando 31% dos nossos animais. Então, para produzir os 1.500 animais, eu vou lhe dar alguns números, nós trabalhamos aí com 25 mil animais, entre 10 e 500 e 11 mil fêmeas na reprodução, produzindo alguma coisa em torno de 4.500, 5 mil machos por ano, para chegar nesses 1.300, 1.500 aí que nós terminamos certificando e comercializando. Então, existe, a sua pergunta foi perfeita, porque existe todo um rebanho por trás para produzir animais, para a gente chegar naquilo que a gente tem de melhor, efetivamente, que são esses 1.500 animais. Bom, é óbvio que a cada ano que passa, o rebanho do ano passado, do ano retrasado, vamos dizer assim, em comparação com o rebanho desse ano, o desse ano já é melhor do que o do ano passado, do que o do ano retrasado. Eu posso, vamos, é uma pergunta meio, eu não diria indelicada, mas uma pergunta que eu sempre gostei de fazer. Num rebanho de 1.300 animais, como vocês vão ofertar agora, num próximo leilão. Eu posso fechar o olho e comprar qualquer um? Com certeza. Com certeza, eu lhe falo isso com muita tranquilidade, porque você imagina, para a gente chegar nesses animais que nós estamos trabalhando agora, a gente só certificou 31% dos animais. Então, você imagina o desafio que esses animais passaram, todos tiveram a mesma oportunidade de manejo, esse é o segredo da nossa seleção, e para chegar onde esses 31% chegaram, só os melhores realmente foram selecionados, eles tiveram realmente um desempenho diferenciado. E o que vai acontecer agora, no dia 5 de agosto, que é o nosso mega leilão, é o evento que marca a abertura de venda da safra. Exato, o pessoal aí, super rápido, já colocou a mensagem. Serão 500 touros da safra 2019, que é a safra que a gente vai iniciar a vender agora em 2021, e claro que a gente procura começar sempre com aquilo que a gente tem de melhor. Então, nós chegamos aí em 1.400, 1.500 touros, que são aqueles os melhores da safra inteira, e claro que escolhemos aquilo que tinha de melhor entre eles, que são esses 500, que vai marcar a abertura de vendas da safra, daquilo que a gente tem de melhor. Bom, Taníris, então para a gente finalizar a nossa entrevista, todos esses animais que serão ofertados agora, nesse leilão, foram, vamos dizer assim, criados em regime de pasto. É um animal que eu posso pegar e colocá-lo direto na vacada. Perfeito, toda a nossa seleção é baseada no pasto, todos esses animais foram recriados em pasto, lá no Mato Grosso do Sul, estão lá no Mato Grosso do Sul, lá próxima à região daqui da UANA. Então, são animais que foram recriados a pasto, passaram pelo exame andrológico, e receberam o certificado SEIP. Então, são animais que nós estamos comercializando agora e todo o pessoal que está nos procurando e que vai entrar nesse evento, enfim, são pessoas que estão se preparando para a estação de monta no final do ano, que 90% da região que a gente atua começa a estação de monta ali no final de outubro, novembro. Então, são animais que estão prontos para chegar na fazenda e começar a trabalhar já nessa estação de monta. Inclusive, esses são os animais de onde nós retiramos a nossa reposição e é exatamente esse tipo de animal que vai cobrir as nossas fêmeas aí a partir de 1º de novembro desse ano. Excelente. Bom, eu conversei com Tamiris Miranda Neto, gerente de pecuária da Agropecuária CFM, talvez uma das melhores do país em melhoramento genético, na oferta de touros provados e comprovados para você já utilizar a campo. Bom, Tamiris Miranda Neto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, sucesso no seu leilão aí no próximo dia 5 de agosto e quem estiver interessado é só entrar em contato com o pessoal da CFM. Um grande abraço a você e qualquer coisa nós estamos com as portas abertas do nosso programa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. As pessoas que não conseguem mudar suas mentes, não conseguem mudar nada. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje tem jogão de bola pela Libertadores. A partir das 9 e 15 da noite, Racine da Argentina e São Paulo. A seguir, Primeiro Impacto.